E aí, tropinha! Beleza? Aqui é aquilo que eu vou trazendo mais gameplay, dessa vez tô aqui no NBA Infinity e eu vou trazer pra vocês aí mais uma partidinha aí subindo da nossa série do bronze, o Hall da Fama, né? A gente tá conseguindo subir bem devagarzinho, né? A gente acaba ganhando duas partidas, perde uma tá difícil de encaixar uma sequência de três vitórias aí seguidas, ainda mais que às vezes a gente joga até sem pivô, né? E infelizmente eu não consegui pegar aqui no clube, eu tentei pegar aqui, mas é que tá pedindo pra oferecer, né? No caso eu não tenho nem pra oferecer também, não tem como eu pedir que um jogador, a gente fica bolado, né? Mas tá safe, né? Não tem problema não, a gente vai só com o Lebronzinho mesmo e vamos ver no que que vai dar. A gente aprendeu lá no último vídeo, né? Um bugzinho, vamos ver se aquilo realmente é bug, o que que era, se tu só tava, sei lá, o controle dando mau contato, né? Mas quando eu receber o passe, eu tiver num range bom ali, eu vou tentar fazer os fakezinhos pra ver se a gente consegue aprimorar essa parada aí da dunk Porque se ela for igual lá no modo dinastia, quando você faz essa dunk bugada aí, ele não trupica, tá? Ele já vai direto e dunca, né? Então isso aí acaba sendo muito roubado, tá? Mas, né? Tem que ver se a gente vai conseguir replicar esse negócio aí hoje de novo, como é que vai ficar tudo direitinho, né? Então partiu lá pra gameplay, pra ver no que que vai dar isso aí. O controle tá funcionando dessa vez, né? Só bora, né? Primeira partidinha. Vamos ver no que que vai dar. Toda vez que nós vamos gravar... Eita! O block foi esse? Toda vez que nós vamos gravar, começa o jogo, o controle tá falhando, né? Isso, embide pra três. Opa, dice. Deu o anco de força no Seaka, a gente vai pra cima, né? É isso. O demônio é vapo, né, tropa? Não tem que brincar, não. Ficou ali. Seaka tá trolando lá. Nossa, ele pegou ainda. O nosso doidão, ele tá... Esperando que o nosso pivot vai pegar todos os rebotes, né? Ainda bem que eu fui lá pra frente dele, mano. Nossa, esse sabones é muito bom pra rebaner, né, véi? Vai ser doideira. Ele não toca, mano. Toma. Ah, achei que ele ia dar tipo um block, filho. Eu cheguei de primeira, tava acabando o tempo, né? Mas aí os caras trocam faltando um segundo pra ele, é foda mesmo. Ele fez certo, meu. Se fosse eu, eu tinha tocado também. Vixi, nice. Pergou? Eu não disputo dos rebotes contra esse cara, né? O doidão não disputa, imagina aí. Caraca. Marcou? Como assim? Doido. Tomou uma interferência ali, já. Vou ficar aqui, ó. Vou tentar fazer a boa. Aí sim, o bugzinho funciona, rapaziada. É só quando você receber a bola, você já dá um cliquezinho, ó. O cara tá na frente e quer nem saber, filho. Toma. É que puxou a Tomahawk, né? Se puxar normal, não sei se... Teria dado certo, né? Mas vamos ver. Talvez ele tropicasse. Mas se for igual no Dinastia... Uma coisa eu não tenho certeza. É, essa livre aí, vai. Não vou ficar muito nesse cara, não vou ficar marcando o Seaka. O Seaka já marcou cinco pontos, mas três foi marcado, né? Loco. Nice. O que ele vai fazer? Eu vou ficar por aqui pra poder fazer a Dunk de novo, né? Não sei no que que vai dar, mas vamos ver. Nice. De três ou de dois? Ficou de três, né? Errou. Tipo, a gente... Tentar fazer a Dunk bugada. Bom, né? Ele não tropica, tropa. Esse aqui dá muito certo com o Lebronzinho por causa que... Ele puxa essa Tomahawk, né? Eu quero ver se puxar normal. Pô, doidão. Isso, ele me jogou pra fora da... Da área na hora que ele rodou, véi. Isso aí é troll, tá? Isso aí é troll. Vou até ativar meu Ultimate, né? Aqui na distância. Toma de novo. Mano! Esse bugzinho é muito clean, véi. É só tocar na hora que eu tiver parado por ali que ele puxa sózinho, véi. É sério, eu só dou um toquinho pra fake, tá? Eu não aperto nem nada, não. É assim que recebe a bola. Já vai aprendendo aí... Né? Tá filezinho esse trem aqui. Não sei se funcionou com os outros jogadores, é só com o Lebronzinho, porque ele puxa esse Tomahawk, né? Talvez é da exclusiva dele, né? Tá puxando Tomahawk direto que eu faço isso aí. Vou ficar no meu agora. Vou ficar saindo do doidão, não. Esse aqui é troll mesmo. Nossa, ele passou ali, mano. Troll uma ova, né? Ele tá amassando, né? Ele acertou aquela de três. Ele lá quebrou o jogo, mano. Os tentativas que ele teve, as duas marcadas, ele... Marcou, né, véi? Só o Caninói não resolve. Toma. Ah, moleque, eu só tô me dando um cliquezinho lá. Foi tão bom quanto foi assim, tá? É muito fácil, né? O boneco só vai pra frente e dá ali. O que tem que pensar com os outros personagens e tudo mais, né? Não sei como é que é isso aí. Mas aqui tá filezinho, tá? Daqui a pouco dá errado, né? Nossa, ele fez também, mano. Recebeu a bola e fez a boa. Mano, se não eu fizer isso no finalzinho, tocar pra mim, pra mim fazer o ponto... Aí ganhou o jogo, tá? Aí não, ele trolou pra caramba. Aí esforçou pra perder, né? Nossa, pega! Caiu. Aí não teve como, né, tropa? Aí você viu, né? Nós tava jogando de boa. Mas aí o nosso time não quis, né? Caraca, o Embedida matou de três, mas por um. Infelizmente não deu, não. Cê louco. Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha aqui. Só vamos. Vamos ver no que que vai dar. É isso, né? Opa, nice. Jogou aqui, é Dalen, né? Tankzinha insana. É isso, né? Agora a gente continua no bugzinho lá e GG, né? O time dos caras lá parece que é o mesmo time, né? Será que eles tão jogando em trio? Tô jogando solo, caindo contra o outro time, fechada, deideira, assim. Porra, não. Tá de boa. Tá na mesma, né? O Embedida caiu com nós de novo, mano. Será que o quadra nem o Embedida? Ah, dessa vez não deu não, hein, tropa? Errei o bugzinho ali. Não sei se o cara tava na frente, o que que era. Não deu não. Toma. Vai fazer a normal mesmo, né? Não precisa de bugzinho, não. É isso. Marca só o Seaka dessa vez. E aqui não, né? Eita. Acabou de Reba, né, velho? Isso, cara. O Reba é tudo ali, doido. Pega um. Complica, né? Aí ele lá pega o Reba ainda, velho. Ah, não tem como não, velho. Olha lá de que tava o Holiday e os caras iam na nossa atacante. Nosso time não tá pegando um Reba. Eu não vou criticar porque é o Embedão ali, tá ligado? Embedão não é um personagem bom pra rebote mesmo. Natural, tá ligado? E o cara ali, ele queria jogar de Pudward. Mas aí não tinha pivô, ele completou, tá ligado? E aí, troll. Eu não vi que ele tinha arremessado. Rolou demais. Nice, pelo menos eu cheguei. Não dá pra chegar de novo. Nice, joga no Pai, doidão. Opa. Ah, era lá no pivôzão, mano. É, meu Deus. Jogando em mim, doidão. Jogando em mim que eu vou fazer aqui o bugzinho. Tem que tomar uma distância boa, né? Tem que ir lá perto, lá, tipo... Bem longe, tá ligado? Aqui o Seaka, né? Ah, tomei screen, velho. Também que ele não puxou. Ah, agora ele puxou. Boa, Embedão. É pra isso aí que Embedus serve. Agora ele tomou de três, né? Foi F da minha parte. Eu fui lá no Holiday. Daqui a pouco eu fui cobrir porque o cara lá não marca. O cara foi, tocou, tá ligado? Mas nós ia tomar do Holiday de qualquer jeito. Toma. Agora o bugzinho pegou, fi. Foi Insta. Toma ali. Deu mole e vai tomar ali mesmo, né? Eu fiquei que não dava pra fazer isso quando eu estivesse andando. Mas é Insta que você recebe se tu clicar. E andando vai. Só não colar muito no garrafão, eu acho. Né? Não sei se a gente consegue fazer alguma coisa. Pra defesinha aqui pra cima desse cara. Nossa, o que ele tá fazendo? Toma. Bem feito, errou. Embedão. Nossa, esse Embedão tá maçando, tá? Se for ser um Embedão, ele tá pegando uns Rebinha ali que... Que louco. Normalmente... Não daria pra pegar não, hein? Trollou. Play aí, não funciona, não. E tropicou. Nossa, vai aí, esse doidão. Pega, meu pai. Pra resolver. E três. E ela. Consegue, né, Moisés? Toma. É isso, né, GG? Deu bom aqui. É isso, né? Embedão ainda... Tem VIP, né? Cê tá aí, doido. Pegou uns Rebinha tudo agora. Então, rapaziada. Eu tava aqui gravando a terceira partidinha, mas o servidor do jogo não está respondendo, tá ligado? Caiu aqui, minha internet normal. Fui lá no YouTube pra testar, tá ligado? E tá funcionando tudo normalzinho. Só essa parada aqui que tá nesse na IPI. Então, o que que eu vou fazer? Vamos ter só duas partidinhas hoje, beleza? Mas porque... Tava gravando de boa e acabou caindo, né? A gente tava perdendo aqui por dois pontos, mas... Começo de partida e tal, tá ligado? Dava pra virar de boa ainda. Era partida largada ainda, então... É bom ter caído mesmo.